Mais um dia passou e estou aqui a pensar no que eu quero ser quando eu crescer Sou tão pequena e não consigo compreender o que a vida quer de mim Queria ser cowboy ou talvez um herói, forte e rápido como um tigre Quem sabe Superman pra o mundo salvar, mas você me deu as as de borboleta Tão frágeis, eu não entendi porquê E com o tempo pude então compreender a beleza das borboletas Eu vim ao mundo pra ser quem eu sou, não preciso competir Se eu posso sonhar, também posso realizar O poder está em minhas mãos Mais um dia passou, quero só agradecer por quem eu tenho me tornado Eu não sou um cowboy e nem super-herói, forte e rápido como um tigre Você me deu as as e me ensinou a voar Disse que o céu não é o limite Pra mim você me deu as as de borboletas Frágeis, porém únicas As as de borboletas Selvagens, porém livres As as de borboletas As as de borboletas Amém